Vamos então ao vivo com o Neto Mota, porque ele está na rua Saldanha da Gama. Ela fica aqui no bairro do Farol e, olha, não é a primeira vez que ela é interditada, viu, gente? Pelo mesmo problema, uma cratera que se abriu por lá por conta de uma obra emergencial na rede de drenagem. O Neto Mota vai falar pra gente como é que está o trânsito por aí, porque a gente sabe que desde alguns... Eu acho que tem três dias, né? Quando é que começou essa obra, ô Neto? E tem previsão pra terminar também? Quando é que vai acabar? Boa noite mais uma vez, Neto. Olha, amor, imagina só a situação com chuva, cratera, trânsito lento aqui na rua Saldanha da Gama, onde no início dessa semana a Secretaria Municipal de Infraestrutura aqui da capital anunciou essa obra, que segundo a Seminfra vai servir de uma forma emergencial pra fazer a manutenção da rede de drenagem que é responsável pelo escoamento da chuva. Mais uma vez, o que se vê é uma cratera que foi aberta na rua Saldanha da Gama, já que em fevereiro desse ano houve aquele caso, que ficou bem famoso nas redes sociais, de um ônibus de turistas que passava e acabou caindo em uma das crateras que também tinha sido abertas aqui na via, com cerca de 40 turistas que vieram de Minas Gerais. Mas essa situação deve permanecer pelo menos até a sexta-feira da próxima semana, quando a Seminfra pretende concluir os trabalhos por aqui. Ainda no local, agentes da Superintendência Municipal de Trânsito aqui, a SMTT orientam os motoristas que passam nesse momento, inclusive eles direcionam o trânsito que seria aqui pra Ladeira Geral do Melo, eles pedem que os motoristas sigam pela Comendador Palmeira e também em seguida pela Avenida Arecheu de Andrade, seguindo o seu trajeto normal. Vale ressaltar, como todos sabem, você também, Moura, uma importante via de ligação aqui à Saldanha da Gama, até a Ladeira que vai aí também para os bairros do Jaraguá, Mangabeiras, e eu repito, chuva, trânsito lento e cratera acabam aí dificultando a vida de quem passa por aqui. Repito que a previsão é que até a próxima sexta-feira os trabalhos sejam concluídos, mas a gente lembra que nem sempre essa previsão é dada como certa, principalmente por causa da chuva que acaba aí fazendo com que os dias se chiquem um pouco mais de trabalho, Edson Moura. Pois é, Neto, e aí como você bem lembrou, você vai ser de casa e também vai se lembrar. Lembra do ônibus de turismo que acabou caindo numa cratera, que depois ela se abriu e que teve uma obra que durou também um tempão para ser resolvido, foi justamente nesse ponto, nesse ponto, um pouquinho antes, mas esse mesmo trecho, esse mesmo trecho foi interditado em fevereiro desse ano, e também foi um problema na rede de drenagem, de águas pluviais e etc. Foi feito o serviço, se abriu, se fez e agora de novo o problema. Será que tem algum tipo de relação o Neto Motos? Será que o serviço não foi bem feito mais à frente e aconteceu a mesma coisa depois? Porque é impressionante, num período aí de seis meses, nem seis meses, porque foi fevereiro, cinco meses depois. E tem muitos motoristas que passam por aqui, Edson, que lembram desse episódio também, dessa outra cratera que ficava, como você falou, um pouco mais à frente, na verdade, no comecinho da rua aqui, e não nessa que está um pouco mais perto da ladeira. Fica complicada a situação do motorista que passa, e quando a gente diz que a previsão é para a próxima sexta-feira ainda, a conclusão, e o motorista acaba vendo que está chovendo, isso pode fazer com que essa previsão se chique um pouco mais, olha, fica difícil, né, se manter otimista diante do trânsito da capital também. Por aqui, chove muito, trânsito lento, mas a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito tenta fazer o controle aqui do trânsito. Pois é, Neto, eu estou vendo o carro da SMTT, o pessoal deve estar dentro do carro, né, os agentes, por causa da chuva, né. Mas, enfim, é importante aí, pelo menos, tem um carro, tem um carro da SMTT, pelo menos, no local, para tentar, com o giroflex ligado, para o pessoal ter mais atenção. Agora, o importante é o seguinte, o Neto falou sobre desvios, né, além desse desvio, além dessa via, que é uma via importante, se você não vinha por aí, você está aqui no bairro do Farol, por exemplo, está aqui na TV Pajussara, tá, e você quer descer a ladeira Geraldo Melo. A única forma de você acessar esse caminho, se você puder pedir para o nosso cinegrafista, seu Neto, malta, fechar um pouquinho lá, você pode se proteger um pouquinho da chuva, vai para a sombrinha. Esse caminho aqui é o principal para chegar na Geraldo Melo. Se você não descer por esse trecho, tá, você não tem outra via que leve para a Geraldo Melo desse ponto. Você vai ter que pegar a alça viária, descer por baixo do viaduto, pegar a Tomás Espíndola para depois fazer o contorno e descer pela principal da Geraldo Melo. Ou seja, e essa hora é travado, é completamente travado. Então, é uma via que é difícil você substituir, né, o caminho. Muita gente estava pegando em cima da calçada da padaria que fica na esquina, né, do supermercado que fica na esquina também aí, e que também dá acesso, né, aqui a Geraldo Melo. O que não é o recomendado, né? Você estava queimando ali, passando por cima da calçada, podendo pegar, inclusive, um pedestre que estivesse por aí. Então, o trânsito está bem lento. E lembrando que, além desse problema que está tendo aqui, tem também a obra no pé da Geraldo Melo, que não está interditada agora, a interdição está sendo de madrugada, mas que está difícil porque está todo no barro, né? Está só no barro, ali embaixo. Então, a dificuldade dos motoristas começa aqui em cima e vai até lá embaixo também. Você está vendo como está lento o trânsito nesse momento, na descida da ladeira Geraldo Melo, um dos principais corredores aí, ligando a parte alta à parte baixa da cidade. E nos horários de pico, a situação fica ainda mais complicada.